Ah, tu o que é que você tá achando daqui do passeio, do zoológico? Quem? Hein? Filho do Wellington? Ei, filho do Wellington! Como é? Tá legal? Tua mãe é Ana Paula? Olha o caralho! Não pode ser filho do Wellington, então se a mãe é Ana Paula! Deixa eu conversar com ele! Quem é seus pais, meu filho? Não tem pico! Olha, Ana Paula, pelo menos é a mãe! Manoel, sim! Manoel, tesouro azul, assim? É um gato! Quem é seu pai, meu filho? Manoel, é? Manoel! Manoel!